MÚSICA Vamos acompanhar aí, eu vou tomar um pouquinho a chacolho de uma vez Vem 57 na ponta 157 na roda, 158, 158 Vai na ponta, hein? Acompanhando com a vez 1781 Vai descer, vou ter que ver no quarto É Secarem Muñoz Secarem Febre Na volta E na volta E na volta Vem nada Cunha Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?